Eita coisa gostosinha E uma bolsa chique fica te marcando em poste De noivada em praia tipo as do Caribe Até agora bateu 100% de tudo que ele fez comigo Quando os começos são iguais, os finais também são parecidos Tá na sua mão, se vai da corda pra esse vacilão Que engana sempre no mesmo padrão, sem nenhuma hipatia E haja terapia, haja terapia Tá na sua mão, se vai da corda pra esse vacilão Ferrar sua cabeça e o coração, sem nenhuma hipatia E haja terapia, haja terapia Ele te deu um cachorro, um celular novo e uma bolsa chique Fica te marcando em poste, de noivada em praia tipo as do Caribe Até agora bateu 100% de tudo que ele fez comigo Quando os começos são iguais, os finais infelizmente são parecidos Tá na sua mão, se vai da corda pra esse vacilão Quem engana sempre no mesmo padrão, sem nenhuma hipatia E haja terapia, haja terapia Tá na sua mão, se vai da corda pra esse vacilão Ferrar sua cabeça e o coração, sem nenhuma hipatia E haja terapia, haja terapia Agora tá na sua mão